As pessoas sempre me perguntam qual foi o dia e como eu descobri o segredo, o grande segredo do Steel Frame, a grande vantagem do Steel Frame, como é que ganha dinheiro com o Steel Frame. Meu nome é Helena Rodrigues, trabalho com construção a seco, ó, já há alguns anos, tenho obra no Brasil inteiro. Já visitei obra na Nova Zelândia, na Austrália, na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, pra tudo quanto é lugar eu arrumo obra de Steel Frame. Até no Peru eu já achei, você sabia disso? Então vem comigo que eu vou te contar o que eu descobri nessa minha jornada e quais são todas as vantagens. Na verdade, a principal vantagem, o grande segredo, que a galera que tem muito sucesso no Steel Frame bota em prática. Fechou? Agora outra dica que eu vou te dar importante, tá? Não deixa de se inscrever no meu canal pra receber outras notícias e te dar aquela curtida. O que eu vi em comum em todas as obras que eu vou, em diferentes países que eu visito? O grande segredo do Steel Frame é a velocidade. E não é só Steel Frame, é construção a seco em si. Quando você trabalha com construção a seco, o grande diferencial que você vai ter de outros sistemas é a velocidade. As pessoas falam pra mim, Helena, o material é muito caro. Cara, o material é caro, a gente tá trabalhando com tecnologia, a gente tá trabalhando com qualidade, a gente tá trabalhando com segurança. Por exemplo, a obra aqui atrás, ela foi toda feita de Steel Frame, você sabe por quê? Foi principalmente por causa do fogo. Eles tomam muita preocupação por causa do fogo. Então os materiais trazem muita qualidade e eles te proporcionam algo fundamental, a velocidade. Quanto mais rápido você constrói uma obra, melhor ela se torna. E por que melhor? O cliente recebe ela antes do prazo, o cliente consegue, nesse caso daqui, o cliente consegue alugar o espaço antes, pessoas conseguem entrar numa casa pra morar antes, você tem economia de equipamento, de escritório, de equipe, você tem menos desgaste de ferramenta, a grande sacada do Steel Frame é velocidade. Eu brinco com as pessoas, né? Eu cato aquela galera de engenharia de produção, que a princípio estuda otimizações, processos, etc. E falo, porra, me ajuda a construir mais rápido. Como é que eu construo mais rápido, de maneira mais eficiente? O Steel Frame foi feito pra ser construído de maneira veloz. E outra coisa, com pouco volume de pessoa. Então, muitas pessoas não sabem, mas uma ótima obra de Steel Frame é aquela obra que tem um quarto da quantidade de pessoas, total, que uma obra no sistema tradicional, que é alvenaria, concreto, tijolo, que a gente tem muito no Brasil, teria. Então, você deve trabalhar sempre com isso, tá? Eu vou te dar uns números agora da sacada do segredo do Steel Frame. A obra de Steel Frame, ela deve ser, pelo menos, pelo menos, no mínimo, três vezes mais rápida. E a maneira mais otimizada de você trabalhar, você tem que pensar. Aquela obra da construção tradicional, que você teria, por exemplo, cem pessoas, você vai ter vinte e cinco pessoas. Ou seja, um quarto do volume de pessoas. Esse é o grande segredo do Steel Frame. Menor volume de pessoas e maior velocidade. A velocidade é a grande chave pra sua construção. Agora, me diz, nesse momento, quando você tá pensando em velocidade, você tá pensando em quê? O que que te traz velocidade? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, não se esquece disso, tá? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Esse canal é pra gente trocar ideia, a gente trocar informação, a gente trocar conteúdo. E a gente fazer o Steel Frame crescer cada vez mais no Brasil. Outra coisa que você pode trocar ideia comigo. Aqui embaixo também, no descritivo do vídeo, tem um link que te manda direto pro meu WhatsApp. O WhatsApp da Dama. No WhatsApp da Dama, eu compartilho sempre novos conteúdos, novidades, promoções dos meus cursos, tudo. Entra na minha lista do WhatsApp, manda uma mensagem, salva meu número, me dá um oi. E vamos bater um papo lá dentro. Grandes beijos. Tchau, tchau.